Olá pessoas do Mundo e Arredores! Eu sou a Nicole e sejam bem-vindos ao meu canal para mais um episódio de Playstation Fangirl Plays Xbox. Esta vez vamos estar a jogar Halo Reach! Há quem diga que este é dos melhores Halos? Vamos lá ver. Estou curioso. Of course. Eu posso ouvir isto aqui? Estou curioso. Estou curioso. Estou curioso. Ok. Estou curioso. Estou curioso. Estou curioso. Estou curioso. Estou curioso. O que é aí? Eu não aguento muito tempo a sprintar, hein, Chief? Eu não aguento muito tempo, eu vejo um movimento, fora da estrutura. Não se preocupe, vamos para o lado esquerdo, nós estamos chegando ao lado esquerdo. Ah! 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 Jesus! Bichos complicados, né? Por que é que não acerta nada? Uff! Esmeralda, Nomemel líder, inimigo trífios inv система! Falcão, voltou para acessar! Ok... Fácil! A venha criará pra aí... . 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 Ops. 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 Ops.